Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, aqui quem tá falando é Vanessa Leal, esse é Vó Parinando com a Vã. Então gente, já fui na academia de manhã, tava um nascer do sol lindo, hoje tá um dia lindo, olha o azulzinho, que coisa linda gente. E já fiz bolo para as crianças, tá assando, já tomei banho depois da academia, já tomei café, já organizei umas coisas e hoje é para o rapaz ali, pedreiro da vizinha, rebocar minha parede, vamos ver se eles vêm. Vou dar uma limpada ali e quando o bolo ficar pronto, eu quero mudar umas coisas de lugar, mas enquanto o bolo não ficar pronto, eu vou dar mais uma arrumada aqui no ateliê de novo. Ontem, eu nunca falo tudo, né? Você não me esquece de alguma coisa, mas ontem eu lavei roupa, incendi roupa, eu fui na horta também, na horta comunitária, até vou botar um videozinho que eu gravei para vocês da horta, que... Nossa, aquilo ali tudo morreu, né? Tudo morreu que tava ali na horta, na inundação. E agora tá tudo vindo de novo, sabe? Então, a natureza é uma coisa impressionante, a capacidade que ela tem de se reviver, né? De se recuperar, né? Enfim... Mas é isso, gente. O dia tá tão lindo hoje. Carpetinha, hein? E hoje é quinta-feira. Espero que o dia de vocês tenha sido muito legal. E tomara que o meu também. Bora lá, gente. Oi, Lucy. Eu queria perguntar para a Lucy que banana é essa? É de jardim, amor. Ah, ela não dá banana mesmo? Não. Que coisa linda. Oi, bebê. Oi, amor. Oi, cadê seus bebejinhos? Olha que lindo. Banana de jardim, viu? Oi, amorzinho. Oi. Bromélias. Que lindas Bromélias. Tá tão lindo. Olha que lindo que tá com sal de adum enorme. A outra tá voltando, gente. Fez a inundação aí. Tá voltando tudo. O pessoal plantou. E tá voltando. Bora pra casa agora. Então, gente. Troquei a geladeira de lugar. Acho que vai ficar aí. Tá? Porque daí só abre espaço. Ignora a caixinha de areia das gatas. Só abre espaço pra lá, ó. Pra mim botar um sofá, alguma coisa assim, né? Aí aqui fica a geladeira. E ali fica a mesinha que tá o micro-ondas e o forno. O forno tá lá no chão ainda. Tá lá diante no chão. Depois eu vou pegar ele e botar pra ali. Aí dei essa arrumadinha. Mas só redei pra lá e pra cá porque eu tinha que fazer almoço, né, gente? Aí fiz almoço. Levei as crianças na escola. Eles estão lá na escola já. Aí vamos ver se não pega sol nessa geladeira também, né? Não sei se vocês têm essa teoria aí, mas sempre falam que não pode pegar, né? Ó as gatas. As gatas malucas. Tem que arrumar uma porta pro meu quarto, gente, que elas entram assim, correndo aqui no quarto, aqui, pra ser curtindo. Só Jesus. Oi, pessoal. Ontem eu tive muita dor de cabeça. Nossa. Não sei por causa de que. Mas aí eu fui deitar depois que eu peguei a Alice na escola. umas 5 horas da tarde. É, acabei não editando o vídeo, não colocando pra vocês, mas agora eu vou fazer isso. E hoje já é sexta-feira. Acho que eu tô um pouco... um pouco deprimida. Mas daqui a pouco passo. Tá bom? Bom dia.